E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. E estaremos indo direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre o Vanielle da Castanha. A mesma está hoje ali fazendo uma limpeza na casa da dona Missilene, a qual a casa vai ser entregue. Mas veja, não estava só a Vanielle, mas também a deusa estava com ela ali ajudando. Bem, parece que a deusa e a Vanielle ali fizeram amizades e estão seguindo em frente. Veja só, o Vanielle agora está em Tucuruí e agora está trabalhando aos poucos ali em ajudas de lavar as casas, de organizar as casas para entrega. A gente viu que logo há uns dias atrás ela fez essa mesma função em uma casa a qual foi entregue. Então veja o quanto já está mudando a vida da Vanielle. Bem, ela está nessa forma de ajuda, de limpar as casas, mas quem sabe futuramente ela não trabalhe com o Eliseu apresentando o canal. Então isso pode acontecer. Lembrando que só falta agora a Vanielle também ir lá passar, visitar outras pessoas do canal. Mas a gente está nesse aguardo. Então é isso, a Vanielle fazendo aí esse trabalho é uma ajuda já para ela, muito boa. Então gente, é isso que acontece na vida da Vanielle. Está em Tucuruí e vez em quando aparecem essas casas para entregar e ela vai ali fazer esse serviço de limpeza. Hoje ela está com a deusa, uma pessoa que aparece quase pouco no canal, na verdade. A deusa é difícil aparecer no canal, mas está aí junta com a Vanielle nesse trabalho. Vocês estão gostando que o Eliseu disponibilize esses trabalhos temporários para a Vanielle? Então já participe aqui no canal comentando. Se não quer perder o próximo bate-papo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação e até o próximo.